A Agência Europeia do Medicamento deu luz verde ao reforço da vacina da Janssen em adultos pelo menos dois meses após a primeira toma. O Reino Unido bateu o recorde de infecções num só dia com mais de 78 mil casos. O Reino Unido registou nesta quarta-feira o maior número de casos diários desde o início da pandemia, 78.610. Até hoje o número máximo de infecções num só dia era de 68.053 no dia 8 de janeiro. Espanha, Itália, Grécia e Hungria começaram hoje a vacinar crianças dos 5 aos 11 anos com a primeira dose da vacina pediátrica da Pfizer. Também França e algumas regiões da Alemanha, como a capital Berlim e a Baviera, iniciaram vacinação de crianças mais pequenas com doenças associadas. Para tentar travar o aumento de casos no país, Itália vai mais longe. O governo de Roma quer convencer os 6 milhões de italianos que ainda não estão inoculados, quem trabalhar nos setores públicos e não apresentar o certificado de vacinação vai ficar sem salário. A partir de hoje, Itália vai voltar a exigir também um teste negativo à Covid-19 a todas as pessoas que viajem de países da União Europeia. Os não vacinados têm ainda de fazer uma quarentena de 5 dias. Ainda sobre a vacinação, a Agência Europeia do Medicamento deu luz verde ao reforço da vacina da Janssen em adultos pelo menos dois meses após a primeira toma. Em África, onde o ritmo de vacinação continua lento, foram destruídas vacinas por terem sido enviadas com pouco tempo de validade. Em África, onde o ritmo de vacina da Janssen, foram destruídas vacinas por terem sido enviadas com pouco tempo de vacina da Janssen.